E vem comigo com mais uma receita que vai encantar o seu paladar. Gratinado de bacalhau com brócolis. Uma ótima opção para você fazer no domingo de Páscoa ou em qualquer dia da semana. As batatas no fogo para fazer aquele delicioso purê, enquanto o bacalhau de sal. E deixar cortadinho o brócolis para cozinhar. Em seguida, cortei duas cebolas grandes em rodelas. Vamos agora para o refogado do bacalhau. Coloquei uma quantidade generosa de azeite, cebola picadinha, alhos picados. E vamos deixar bem douradinho e adicionar o bacalhau dessalgado e desfiado. Adicionei lemon pepper, pimenta do reino e também azeitona sem caroço. Vamos mexer. E já tinha feito aqui esse purê maravilhoso. E esses foram os ingredientes que fazeram parte da montagem. Irei utilizar um refratário de vidro para pôr as camadas. A primeira camada de purê, a cebola, azeite, bacalhau. Mais uma camada de purê de batatas. E deixa eu falar para vocês, todos os ingredientes vocês encontram diretamente no Fenix Mercados. Qualidade e variedade e preços baixos é com Fenix. Vamos adicionar agora o requeijão cremoso. Coloquei essa única camada, mas vocês podem colocar mais camadas, tá? Coloquei aqui para finalizar o queijo mussarela, que não pode faltar. Pitadinha de ervas finas. E o momento mais aguardado que foi a gratinação. Fiquem agora com esse prato, que une tradição, inovação, textura e sabor em cada garfada. E fica de inspiração para vocês esse delicioso prato para encantar todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E eu coloquei aquele vinho para acompanhar.